Olá, a administração incorreta de medicamentos, erros em procedimentos cirúrgicos e até queda de pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, 66% dos incidentes em hospitais poderiam ser evitados. Para prevenir essas ocorrências, foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse é o assunto do NBR Entrevista. E a nossa convidada é Maria Ângela da Paz, gerente de Regulação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde da Anvisa. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A Anvisa agradece o convite e eu pessoalmente também. É um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar então, quais são as principais ocorrências registradas nos hospitais? Bom, isso é amplamente divulgado pela mídia até nos últimos tempos. A gente tem visto um crescente número de acidentes envolvendo pacientes, os eventos adversos, como a gente chama. Então, nós vemos muito erros de medicamento. São sopa injetada na veia do paciente ao invés de ser injetada numa sonda enteral. Troca de medicamentos, como a gente também viu recentemente. Queda de leito nos hospitais. Vemos também com muita frequência pacientes que desenvolvem feridas, principalmente aqueles que ficam em UTI, por ficarem muito tempo em uma posição só e isso pode ser modificado. E diversos outros que a gente tem, tanto descrito na literatura mundial como brasileira também. Agora, vocês fazem um acompanhamento desses casos, né? Quantos pacientes são vítimas de erros médicos, por exemplo? Vocês fazem esse acompanhamento? Primeiro, a gente tem que deixar uma coisa clara. Quando a gente fala erro médico, ele é um termo extremamente amplo e não se refere apenas a um erro praticado por um médico. E quando a gente chama de erro médico, é qualquer erro que é, qualquer falha que ocorre dentro do hospital. Na verdade, a gente hoje em dia até evita esse tipo de nomenclatura. A gente tem uma preferência por usar ou evento adverso ou falha no processo. Esse acompanhamento, no momento, ele ainda é subnotificado no Brasil. Nós não temos um canal de notificação direto, a não ser no sistema que nós temos na Anvisa, que é o Notivisa. Mas esse, atualmente, ele só recebe informações de eventos adversos em medicamentos, em equipamentos e no uso inadequado de sangue. Vai ser lançado também um novo link, onde nós colocaremos as notificações para todos os tipos de eventos adversos, incluído a queda, erro de medicação, que vai poder ser feito tanto pelo profissional de saúde, como também pelo próprio paciente ou acompanhante do paciente. Então, qualquer pessoa vai poder fazer essa notificação. Bom, como você já citou aí exemplos de casos que foram noticiados aí, veiculados na TV e no rádio, enfim, de falhas desses profissionais de saúde. O que leva um profissional de saúde a trocar, colocar leite no lugar de soro fisiológico? O que leva a esse tipo de comportamento, de atitude? Olha, geralmente não é um fator único, é uma série de fatores. Então, começa desde a capacitação, desde a formação do profissional nas universidades, que eles não são treinados para prevenir esse tipo de eventos adversos. Então, eles não têm, durante o currículo, tanto médico, como de enfermagem, como de farmácia, não tem esse capítulo, essa parte do estudo que trata dos erros e dos eventos adversos. Então, esse já é um princípio da falha. Depois, a própria sobrecarga de serviço, a gente às vezes vê um profissional que tem dois, três, quatro empregos. Então, isso leva a estresse, gera cansaço, leva a desatenção e, com isso, ao erro. Vemos também, às vezes, embalagens semelhantes. Então, nós temos embalagem, por exemplo, de soro fisiológico, que é uma embalagem semelhante a uma embalagem de glicerina. Isso faz com que o profissional, por ser uma cadeia de eventos... E desatento também, né? Ele desatento, então, ele cansado, desatento, ele troque essa medicação, não tem o cuidado naquele momento de olhar o rótulo, verificar se está correto. E o próprio treinamento dentro do próprio serviço, que todo serviço de saúde, nós temos resoluções específicas que falam que todo profissional que trabalha num serviço de saúde tem que ser treinado, tem que ser capacitado periodicamente. Como é que essas falhas podem ser evitadas? Bom, então a gente faz a resposta inversa do que eu falei primeiramente. A partir do momento que a gente tenha, nos currículos das universidades, um preparo maior para que quando o profissional se forme, ele já venha com essa bagagem curricular, o treinamento periódico nos próprios serviços de saúde. Então, o hospital, a clínica, ela vai fazer com que o profissional periodicamente seja capacitado, seja trabalhado, se identificar da falha. Digamos que um profissional cometeu, às vezes, um erro, dois erros, três erros, esse profissional é chamado, é mostrado a ele que ele está fazendo errado, como ele está fazendo, como ele pode fazer certo novamente. Então, toda essa parte de treinamento, para mim, é o ponto principal para evitar esses erros. E nós temos protocolos específicos que estão sendo desenvolvidos, que vai orientar, que vai servir de guia para evitar que esses erros ocorram. Então, existem vários protocolos específicos que vão ser publicados para servir de orientação para o profissional. Então, por exemplo, já está em consulta pública o protocolo de higienização de mãos, que, como o nome diz... E é um gesto simples, né? Isso, higienizar as mãos, para você ter ideia, ele é o principal método para prevenir infecções hospitalares. Então, se o próprio profissional de saúde se conscientizar disso, nós já vamos ter uma queda enorme nas infecções hospitalares, que é um evento adverso. A gente cita queda, cita erro de medicação, mas a infecção hospitalar também é um evento adverso. Então, já temos esse de higienização de mãos, temos o outro que também já está em consulta pública, que é orientações para cirurgia segura. E temos também, para ser lançado ainda, protocolos sobre prevenção de quedas, prevenção de erros de medicação. Então, vai ser uma série que vai ser publicada de forma a orientar melhor o profissional e o serviço de saúde a como se conduzir. E para fazer sugestão, né? Para participar dessa consulta pública, basta entrar no site da Anvisa? Isso. Nós temos em consulta pública, no momento, uma resolução da Anvisa, uma resolução de diretoria colegiada, que está em consulta pública. É só entrar no site da Anvisa. E três protocolos, que já estão também, na mesma forma, com acesso pelo site da Anvisa e pelo site do Ministério da Saúde também, para consulta. Qualquer pessoa pode participar, tanto pessoas jurídicas como privadas, sociedades, cidadão, qualquer pessoa pode participar da consulta. Agora, só para ficar bem claro, né? O que muda na prática com esse programa de segurança do paciente? Vai mudar a rotina dos hospitais, a rotina dos profissionais de saúde, né? O que vocês estão pensando? Na verdade, não modifica a rotina. Na verdade, nós vamos organizar a rotina desses profissionais. De forma que seja feito um trabalho mais atencioso, um trabalho mais seguindo esses protocolos. Porque o que é um protocolo? É um modo de fazer, é a receita do bolo. É um procedimento, né? É a receita do bolo. Então, a gente sabe que tem que fazer etapa por etapa. Por exemplo, cirurgia segura, você sabe que o paciente, na hora que ele entrar dentro do centro cirúrgico, ele tem que ser identificado, para evitar que troque esse paciente. Eu vou ter que identificar onde é o local da cirurgia, para evitar que, por exemplo, é uma cirurgia num membro direito, a cirurgia seja feita no membro esquerdo. Então, isso tem que ser identificado. São procedimentos extremamente simples, que, como até disse o nosso diretor já numa entrevista, às vezes o que é óbvio não é tão simples. A pessoa parte do princípio que é óbvio, não precisa fazer, e ali é exatamente onde ocorre o maior fator de erro, o maior fator de risco. Então, não vai haver uma sobrecarga para os profissionais. A resolução, o que ela coloca como obrigatório, a partir de agora, é a inserção dentro do sistema de saúde de um núcleo de segurança do paciente. Na verdade, a gente não cria uma estrutura nova dentro do serviço, porque esses núcleos, as atividades que eles vão desempenhar, eles podem ser realizadas por comissões que já existem, como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o núcleo de gerenciamento de risco que já existe nos hospitais, e ele passa a desempenhar a função desse núcleo de segurança do paciente, que vai ter que elaborar um plano, e dentro desse plano inclui-se a execução dos protocolos. Bom, esses protocolos, essas novas medidas, elas passam a ser executadas, passam a valer a partir de quando? Após o término da consulta pública, nós fazemos uma consolidação das contribuições que foram enviadas. Esse prazo é muito variável, depende do número de contribuições que a gente recebe, e ela está com uma previsão de, após a publicação da norma, que deve se dar até meados do mês de julho, agosto, a partir daí o serviço tem em torno de 180 dias. Então a gente espera que até o segundo semestre, até o final, máximo final do segundo semestre, isso já esteja em pleno vigor em todos os serviços de saúde. E vai valer para todo mundo? Todo mundo. Rede pública e rede privada? Rede pública e rede privada. A única exceção que neste momento nós colocamos, até pela dificuldade de nós mesmos fazermos esse gerenciamento, são os consultórios privados. Os consultórios individuais privados, neste momento, ele não precisa executar essas ações, mas caso ele queira também não há nenhum problema, eles só não vão ser obrigados pela norma. Então, à exceção dos consultórios, todo mundo está incluído? Todo. Público, privado, hospitais, centros de saúde. A diferença que a gente fez em centros de saúde também, porque às vezes nós temos núcleos de saúde da família, núcleos de postos de atendimento que são menores, a gente deu ao gestor local, nesse caso, secretário de saúde, daquela região, ele pode optar por, ao invés de fazer um núcleo para cada uma dessas unidades de saúde da família, ele pode fazer um núcleo único que vai administrar, por exemplo, uma regional de saúde. Pega uma regional de saúde e ele faz um núcleo único que faz essa administração. Há algum tipo de punição para quem não cumprir essas novas regras? Olha, isso é uma norma sanitária. Como toda norma sanitária, ela é regida pela Lei 6437 e que estipula punições que vão desde advertência até multas e penalidades até maiores, muitas vezes até suspensão de alvará sanitário. Bom, que ações estão sendo pensadas para os profissionais de saúde dentro desse programa de segurança do paciente? Certo. Bom, as ações para os profissionais de saúde, a Anvisa já vem desenvolvendo até alguns anos, não é uma coisa que a gente vai fazer a partir de agora, já vem executando. Nós temos diversos cursos de capacitação, alguns em convênio com algumas universidades, com alguns hospitais de referência, onde esses profissionais já são treinados, já são capacitados em vários desses projetos. Nós já temos um grande projeto de higienização de mãos, que já foi implantado em praticamente todos os hospitais brasileiros. e cirurgia segura também em vários hospitais brasileiros. Já está implantado, apesar dos protocolos ainda serem lançados a partir de agora, mas já existe o projeto e já estão trabalhando. E é feito capacitação desses profissionais nesses núcleos de atendimento, esses universidades e hospitais de referência. Bom, dados do Ministério da Saúde mostram que 66% dos incidentes, dessas falhas, eventos adversos, poderiam ser evitados. Como é que é a situação do Brasil em relação a outros países? Olha, não existe muita diferença em termos numéricos. Os acidentes, os erros, as falhas também ocorrem nos outros países. Um fato que preocupa muito no Brasil é que desses 66%, a maior parte no Brasil é evitável. O que vemos nos outros países é que a maioria dos grandes países já superaram esse nível do evitável, porque tem coisa que realmente a gente não pode evitar. O risco é inerente à prestação de um serviço de saúde. Todo serviço de saúde tem risco. Toda cirurgia pode ter uma complicação. Isso é o evento que a gente chama de não evitável. Esse pode ocorrer, ele está previsto de ocorrer. O que a gente quer é aquele que a gente... A queda do leito, se eu tiver uma grade na cama, se eu tiver um auxiliar de enfermagem monitorando, esse paciente não cai. É esses que no Brasil ainda tem um número muito acentuado e que nós precisamos reduzir. Bom, reforçando todos esses cuidados, mudando procedimentos, novos protocolos, em quanto tempo a gente deve reverter esse cenário aqui no nosso país? Olha, nós esperamos que o mais rápido possível. Nós vamos, com essa implantação do sistema de notificação, nós vamos poder monitorar mais de perto essa realidade no país, que atualmente os dados ainda são muito inseguros. Com essa notificação passando a ser obrigatória, nós vamos poder acompanhar de perto essa evolução e, ao mesmo tempo que a gente recebe esses dados, a gente tem como interferir nos serviços de saúde e modificando o que a gente sempre fala com uma normatização da Anvisa, é que o nosso objetivo não é punitivo. O nosso objetivo é de melhorar a segurança e a qualidade do atendimento. Então, nós não queremos fechar serviços, nós queremos que esses serviços se adequem às normas sanitárias, garantindo essa segurança e essa qualidade, para que o paciente possa ter um atendimento de qualidade de referência. Está certo, Maria Ângela. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.